Vereadores, plateia que nos prestigia, os serventuários da casa, a imprensa. O presidente hoje não queria nem deixar a gente falar, né, vereador Ivan? Tem café para ir depois, né, presidente? Não, hoje não. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Primeiro eu quero pegar as palavras do vereador Valdir. Nós acompanhamos aí o material que foi feito na mídia com a questão da Rua da Cristalina. E realmente as imagens lá eram fortes, trouxe um prejuízo gigantesco para aquela comunidade. E a Prefeitura, através do Departamento de Obras, tem que dar os parabéns realmente para a equipe de obras, esteve no local em tempo recorde, colocou aquela via novamente para poder ser utilizada pelos moradores. e o Obras justamente faz esses trabalhos de emergência para dar uma certa circulação para os veículos. Digo isso, seu presidente, porque eu vi algumas críticas e eu não concordo com algumas críticas que foram feitas com relação à Beira-Rio, à limpeza da Beira-Rio. A limpeza da Beira-Rio, ela foi feita primeiramente para a circulação de veículos. E nós falamos na terça-feira aqui na Câmara que 48 horas depois, a Beira-Rio já estava liberada da APAE até os fundos da Unifeb. E eu vi algumas críticas dizendo o seguinte, ah, limparam para os carros, mas as pessoas não podem caminhar porque está suja. Cara, eu não respondi. Eu juro que eu não respondi. Primeiro que eu tenho outras várias vias no município que as pessoas podem caminhar. Vários outros locais que as pessoas podem utilizar para caminhada. E a pessoa criticando, porque em 48 horas a prefeitura não lavou a calçada para poder caminhar, isso para mim foi, assim, foi uma crítica dura de uma pessoa que talvez não saiba o transtorno que estava a circulação de veículos no município. Tem toda a Beira-Rio margem esquerda ali em frente ao Sesc, que vai do terminal de ônibus até o corpo de bombeiros, que a pessoa pode caminhar, está lá, calçada, tranquila. Não tinha uma sujeirinha. Mas não, ela tinha que criticar porque ela queria caminhar lá onde estava a enchente. E eu achei, assim, uma falta de consideração com todos os que estavam envolvidos na limpeza da Beira-Rio. realmente me causou, assim, uma comoção negativa com esse tipo de manifestação. Conselho da parte, vereador Cacá. Muito obrigado, vereador Pirola. Isso aí mostra que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas só olham para o seu umbigo. literalmente. Eu estava numa reunião na semana passada que eu tive que ouvir, assim, algo que eu pensei, não, eu devo estar com algum problema de audição e perguntei de novo. Duas pessoas criticando a prefeitura que a Beira-Rio devia ser construída mais alta para não alagar. Aí eu falei assim, gente, a Beira-Rio é um canal extravasor. Ela serve justamente para mandar água embora o mais rápido possível. É óbvio que cada vez que enche a gente tem um custo para arrumar. Mas os caras estavam criticando a administração municipal. Deveriam fazer, então, em vez de ficar gastando esse dinheiro, devia fazê-lo em cinco metros mais alto. Aí, realmente, eu vou dizer para o senhor que eu parei. Alguma coisa está errada. Muito obrigado. É, um enroncamento de cinco metros, talvez, né, KK? É, mas não... Ela foi construída justamente para isso, né? E que bom que ela foi construída e que bom que ela funciona. É isso que a gente tem que falar. Se não fosse a Beira-Rio, talvez essas últimas enxurradas aí teria trazido um transtorno e um prejuízo muito maior do que ainda acabou causando para o nosso município. Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar da sua rua, senhor presidente. Da rua Gustavo Rolfo Papp. Nós tivemos um acidente no dia de ontem e que realmente dividiu a cidade novamente. Nós estamos falando assim, dividiu novamente, né? E eu fiz questão de pegar as imagens junto com a Secretaria de Comunicação. Agradeço aí o Wilson que mandou para a gente as imagens para demonstrar que a rua Gustavo Rolfo Papp, em ambos os lados, possuem placas, e não é uma só, são várias placas, que proíbem, proíbem o trânsito de veículos com mais de 10 toneladas. Ou seja, caminhões. E nós vimos o acidente, olha só, inclusive tem placas de redução de velocidade, de utilização de freio a motor. Por quê? Porque realmente é um local perigoso. E já é proibido a circulação de caminhões naquele local, justamente porque já ocorreram outros acidentes. E não se tem uma outra forma de resolver o problema. Quem conhece a Gustavo Rolfo Papp sabe que é íngreme, asfaltada, e que realmente em dias de chuva ela se torna perigosa. E infelizmente, um caminhão acabou entrando na via e acabou causando um acidente. Eu tenho até as fotografias aqui do caminhão, mas não é esse o objetivo. Dos pneus do caminhão, mas não é esse o objetivo. O objetivo é demonstrar para os críticos de Facebook, que a gente já falou várias vezes aqui, vereador Rogério dos Santos, não é culpa do prefeito que o caminhão entrou lá naquela via e causou o acidente. Não é culpa da Secretaria de Trânsito. Ah, devia ter um guarda. Como tem um guarda lá? Peraí, gente. Eu vou ter que botar um guarda em cada esquina quando acontecer um acidente, então, no nosso município? As pessoas têm que ter responsabilidade? As pessoas têm que ter conhecimento? Quando você vai tirar uma carteira de motorista, você tem que passar na prova? E se você não souber o mínimo do mínimo das placas de trânsito, você não tira a carteira de motorista? A CNH? E nós temos várias placas ali no local que indicam a proibição de circulação de veículos acima de 10 toneladas. Quantas toneladas? Tinha aquele caminhão lá que tombou, que causou o acidente, que trouxe transtorno para o município, que trouxe transtorno para o trânsito, que causou um prejuízo danado para aqueles moradores naquele local. Então, eu não posso aqui deixar de me manifestar que não é culpa do trânsito, não é a rua, não é o setor de trânsito, não é o prefeito, e sim somos nós. Nós é que temos que tomar os cuidados necessários para não causar os acidentes. Não existe estrada perigosa, não existe curva perigosa. Existe falta de atenção, existe imprudência, existe imperícia, existe negligência. Eu digo, isso aqui foi negligência? Quem viu o fato, viu os pneus do caminhão, viu as placas, imprudência. Não estou falando de velocidade, é que realmente o local não é apto para caminhões. Conceda a parte, vereador Natal Lira. Parabéns pela colocação, Jean, e obrigado pela parte, mas eu vejo assim, o senhor falou uma coisa verdadeira, depende de nós, para tirar a carteira de motorista, você tem que fazer curso, fazer aulas, e digo o seguinte, esse motorista, pode ser meu irmão, pode ser meu parente, meu amigo, mas devia de sofrer uma pena por ele desobedecer as ordens, porque lá está escrito, tem faixa que, proibido o caminhão, proibido, ainda mais em dia de chuva, com caminhão, com pneus precários, muito mais difícil ainda, então, parabéns pela colocação, mas quem devia de ser penalizado é o motorista desse caminhão. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. É, na verdade, a legislação vai acabar penalizando ele dentro daquilo que a própria lei estabelece, tenho certeza que não ficará impune essa situação. E por fim, seu presidente, eu sou um crítico, eu sou um crítico, sempre fui, da falta de cuidados do município com os moradores de rua, todo mundo sabe aqui quanto eu já briguei, quanto eu já bati, e o vereador Valdir trouxe aqui hoje um assunto que eu iria abordar, já abordou muito bem, e eu tenho, então, da mesma forma, ó, prefeito, vou aplaudir, vou aplaudir a sua atitude. Quem conhece aquela senhora, quem sabe, quem convivia, bairro São Luís, bairro Santa Rita, Zambuja, próximos aos supermercados, ela tinha um grave problema de saúde, grave problema psicológico, e ninguém ajudava, nem ela se ajudava, muitas vezes, ela era agressiva, ela faltava com respeito, e, um minuto só para encerrar, seu presidente, e a matéria, da forma como saiu, colocou a mulher que foi flagrada urinando no bairro São Luís, não é porque ela estava urinando no bairro São Luís que ela foi internada involuntariamente compulsória, é porque realmente ela tinha um histórico já antigo de reclamações de ambos os sentidos, para ajudar ela pessoalmente e também ajudar o comércio local, a sociedade que estava incomodada com aquilo. Assim como teve o voluntário, ou seja, aquele que aceitou a ajuda, ela não aceitou a ajuda, ela não queria ajuda, e aí é onde entra o Estado, onde entra o município, tem que forçar as pessoas que não têm mais condições psíquicas individuais sozinhas para saber o que é melhor para ela naquele momento. Então, aqui de novo, aplaudo a atitude da administração de internar compulsoriamente uma pessoa que estava além de se auto-prejudicando, prejudicando a sociedade em geral e agora, quem sabe, com tratamento eficaz, ela possa voltar ao seio da sociedade da melhor forma possível. Seria isso, presidente, muito obrigado.